Beleza pessoal, a gente vai estar falando sobre a Kassi Mage com um pet de Magellana Esse pet aqui é o pet de DPS, ele é muito bom para DPS e PVP também PVP é muito boa também Vamos lá, sobre as runas desse personagem O que eu indico a estar fazendo, a estar investindo aqui na do 28, a segunda Aí você pode estar colocando um aqui e um aqui, sempre um Aqui na do 28 também, eu indico você a estar aumentando aqui 2, 2 na segunda e 1 na primeira, então fica 2, 1, 2, 1, 2, 1 Beleza? Na do 30 seria a primeira, só a primeira, que a segunda não serve, então é só a primeira Aumenta só essa daqui Na do 33, na do 33 é a primeira, tá vendo? Não, você pode estar fazendo o que? Aquele mesmo sequência, 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 1 aqui, beleza? Na do 33 ainda, a gente vai pôr na segunda Na segunda você pode estar fazendo assim, você coloca 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui e 1 aqui Beleza? Esse buff aqui, que você vai adicionar o sigil, é muito bom pro DPS Ele tá dizendo aqui que vai aumentar 10% da damage durante 1,5 segundos Cada vez que você for aumentando, esse tempo vai aumentar e provavelmente o buff também Beleza? Daí depois, já falamos da primeira e da segunda, agora na do 35 é a segunda A segunda, você vai colocar 2 pontos aqui e 1 ponto aqui 2 pontos aqui e 1 ponto aqui, 2 pontos aqui e 1 ponto aqui Beleza, pessoal? Então essas são as runas Tem uma variação tech boa Por mais que essa skill não aumenta nada no nosso pet Não tem nada falando no nosso pet para usá-la Mas ela dá muito dano Então ela ajuda muito no dano do Magellan Beleza, pessoal? Qual que seria a sequência? Se você estiver fazendo PVE PVE Vocês tem que estar lembrando que a caveira e o Galaxy Que vai estar resetando o seu pet Tipo, meu pet está no nível 1, nem reseta Não vai dar nem estar resetando porque meu pet é nível 1 Mas se o pet estiver nível mais alto, ele vai resetar várias vezes Aí é onde você vai ter mais uma skill de ataque Beleza? O que a gente vai estar fazendo? Aí você joga o sigil Joga o suspense E logo em seguida Joga a da mãozinha Aí joga a caveira E o Galaxy para ver se reseta Não resetou? Você continua com o meteoro Beleza? Aí vai ser aquela sequência de novo Tá? Tá batendo Beleza, tal Sigil Suspêncio Nanana Mãozinha Caveira Galaxy E meteoro Tal, tal, tal Vai ficar nessa sequência, entendeu? Essa é a sequência do Magellan Aí o que acontece? Você vai estar ali, né? Vai estar carregado Então agora eu vou mostrar como é que vai ficar Como é que ficaria essa sequência agora Vamos lá Sigil Mãozinha Nanana Como vocês viram, meu pet não vai resetar Até porque eu não tenho muito ponto nos pets Então não vai dar muita diferença Beleza, pessoal? E a sequência fica assim Você pode ver que é muito dano, pessoal Essa classe bate muito Bate muito também Beleza, pessoal Agora eu vou estar mostrando a variação para full PVP Tá? É uma variação que eu uso Que eu acho até interessante É... Tem gente que não gosta de usar essa skill aqui, ó Essa skill de fuga Que eu estou mostrando aqui Porque... Ela não dá dano e tal Não sei o que Mas ela ajuda muito Ela pode salvar a tua vida Por causa da runa Que a gente vai estar aumentando Então tem a variação que eu vou estar fazendo Que é essa Que é com a fuga Tá? Tem também a variação full Dano Que eu vou estar colocando o Galaxy aqui embaixo Tá? Ou a variação protection Que eu vou estar colocando O... O escudo Tá? Eu vou estar colocando o escudo O escudo Mais O Galaxy aqui em cima Beleza? Aí eu vou ter no caso uma skill só de reset Porque Como você pode ver aqui Uma variação... Isso mesmo A variação com defesa Mas eu gosto dessa aqui, ó Que eu coloco aqui E coloco a caveira aqui Por que que eu vou estar... Que eu gosto de colocar essa aqui? Por causa da runa que tem aqui, ó Essa runa aqui O que que ele faz? Ele te deixa invencível Durante tal tempo Quanto mais você aumentar a runa Mais esse tempo vai aumentar Entendeu? Aí é um jeito de você escapar Além do... Se o cara te puxar Que nem o guerreiro vai te puxar Você consegue sair Se o... Se o... O arqueiro te jogar alguma coisa E você ficar preso Você consegue sair Entendeu? E também tem esse esquema Que toda vez que você usar Você vai ganhar HP Entendeu? É uma maneira meio que você curar Como tá nível baixo Não vai dar muita coisa, tá? Mas nível alto Ele aumenta bastante Então eu vou mostrar A minha variação pra vocês Como vocês sabem O... O... Ela derrubou o cara Ela derrubou o cara Entendeu? Então qual que seria Uma boa sequência? Eu jogaria Eu jogaria O... Eu jogaria Suspension Caveira Opa, errei Não Não, peraí Foi mal Foi mal Errei Eu também erro Porra Caralho Eu vou jogar o sigil No chão Por causa daquele Daquele buff da runa Que a gente já tem Beleza? Eu vou jogar o sigil Eu vou jogar o sigil No... Jogar o sigil No chão Jogar a suspense Joguei caveira Quando a caveira Estiver acabando O debuff dela Eu já jogo Meteora na cabeça Do cara E termino com a mãozinha Beleza? Então vai ficar assim Eu jogo Sigil Pra dar dano no cara Jogo suspense Jogo a caveira Ele tá ali Ah, tá correndo De um lado pro outro Acabou o debuff Jogo O meteoro Já joga a mãozinha Continua batendo Ah, o cara chegou perto de mim Vral Sai de perto dele Joga o debuff Tá? Joga a caveira Pra tá batendo O cara vai tentar Vim e chegar perto de você O cara chegou perto de você Joga esse Tá vendo? Você pode jogar Várias skills em cima Então o dano Fica muito alto Galera A maioria das vezes A galera consegue Consegue tá matando A galera Com essa sequência Bem fácil Beleza? Espero que o meu tutorial Esteja ajudando vocês E qualquer dúvida O zap está na descrição Tchau 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 Tchau